Acontece em Chiquititas Depois do Diego ser atropelado, ele vai para o hospital E no hospital, o médico fala para o Júnior e a Andrea Que Diego perdeu muito sangue E por eles serem os pais, um deles poderiam doar o sangue Licença, os pais do Diego? Sim Como é que ele tá? Ele perdeu muito sangue Ai não, não Meu Deus do céu O que você precisa, doutor? Doutores compatíveis, qual é o tipo sanguíneo de vocês? O meu é O O meu também Mas o tipo sanguíneo do Diego é B Vocês são mesmo os pais do Diego? Júnior ou Andrea teriam que ter o tipo sanguíneo do Diego E por nenhum dos dois terem Júnior descobre que Diego não é seu filho Espera, Júnior Espera o que, Andrea? Eu me confundi, Júnior Na verdade, o meu tipo sanguíneo é B Então vai lá, Andrea Vai lá e doa sangue pro menino, vai Para de mentir, pelo amor de Deus Eu só não sou idiota O nosso sangue não bate com o sangue do nosso filho Nosso não Seu filho, Andrea Não fala isso Seu filho Não fala isso Júnior também descobre que Andrea falsificou o exame de DNA E Andrea tenta continuar com a mentira Mas Júnior não acredita Tô olhando pra sua cara e tô vendo que você tá mentindo Além de falar pra todo mundo que você tá doente Agora você falsifica o exame de DNA Andréia Você é o pai do Diego, você O médico acabou de dizer que a gente não pode ser os pais dele Eu me enganei Não dá pra acreditar que você tem coragem de continuar mentindo Com o seu filho correndo risco de morte Correndo risco de morte, Andrea Júnior fala com o doutor Fernando E descobre que foi ele Que falsificou o exame de DNA Além de você forjar os exames da Andrea Agora você falsifica testes de DNA Fernando Júnior pergunta para Andrea Por que ela inventou que Diego era seu filho E Andrea responde Mas Júnior não acredita E acredita que ela fez isso Interessada em seu dinheiro Andréia, quem é o pai do menino? Pode ser você ou pode ser o Robert Tava tudo muito confuso na minha cabeça Por que você inventou que ele era meu filho? Porque eu nunca consegui te esquecer Tinha certeza que você ia ser um bom pai pro Diego Mentira Você tava pensando no meu dinheiro Diz que você tava pensando desde o início Júnior fica com pena do Diego Por achar que ele vai sofrer Quando souber toda a verdade E Andrea A culpada da mentira Diz estar arrependida Coitado do Diego Não tem nem culpa disso Pra ter que sofrer também Você como mãe dele Tinha que ter pensado Antes de inventar essas mentiras todas Andréia Eu sei disso tudo Júnior E eu me arrependo muito Pro bem do Diego Eu espero que você tenha se arrependido E eu me arrependo muito Eu sei que você está Tchau, tchau.